Moçada Madriela, Pai do Senhor, estou aqui para você ver que o meu Jesus é imperado e o meu Deus é maravilhoso. Quem quer que o meu Deus me carregue e 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 o meu Deus. O meu problema, o meu velho e o meu irmã e eu estava fazendo um mundo. Aí eu fiquei com a crente e me carregue. Minhas irmãs, crente não pode acreditar nada. Crente não pode acreditar nada. Tem que vencer. Tem que pegar a crente e pegar o nome de Jesus. E eu achei que Deus me carregue. Então, meus irmãs, o meu Deus me carregue e o meu Deus me carregue e o meu Deus me carregue. Eu achei que eu era muito mais, mas passou por uma grande luta. Mas aí Jesus veio e falou para mim assim. Eu encontrei, eu lembro de tão urgente, uma fé na igreja. E aí Jesus parecia para mim um grande. E falava assim, com duas crianças no povo. Duas crianças. Ele ganhava um lado e um outro do outro. Aí ele falava também, eu encontrei a joelhinha e falava assim. Ô moço, ô moço. Deve essa crente, quer que pergunte a vida? Aí eu falava assim. Aí eu olhei a mulher e falava assim. Não, dona, eu não posso. Eu não posso. Aí, meu irmão. Eu posso falar isso aí. Por idade de Deus. Porque o meu Deus me carregue e o meu Deus me carregue. E daí ele derrubou. Aquele homem de branco sumia pouco. É Deus conhecido. De repente, ele não conhecia de novo. Ele era o meu Deus todo mundo cheio. Aí ele estava desacionado. Ela estava desacionado. Eu não pedia que Deus me segurava. Eu só falava, eu falava, eu falava, Deus vai me segurar aqui. Eu fui uma dona de casa. Eu sei que o meu Deus me faz uma pessoa segurando. Tudo assim, assim, em terra. Ele falou, dona, eu não quero buscar. Eu não posso. Aí, no final, meu filho apareceu. Alguém apareceu três vezes. Ele falou, eu não vou estudar. Que meu Jesus poderoso, que tu não pode. E aí, eu fiquei, irmão. Muito feliz que eu desculpe. Aí ele falou pra mim. Ô, serva, você quer saber mesmo? Você quer saber? Por que que é que eu estou descançando os meus filhos? Ele falou, eu falei, quero, quero. Ele me chamou de serva. E, de repente, meu irmão. Ele falou, um é você e o outro tem esposa. Um é o senhor, tem o seu esposa. Não é o meu. Então, meu irmão, tem que pegar a pedra de pôr. Irmãos, vai avante, irmão. Irmãos, irmão, Vault. Eu não tenho que pegar parado. Eu não tenho que pegar parado. Irmãos, vai avante, irmão. Vai avante do caminho do Senhor. Você não fez um peixe na liberdade na terra. Carrega de bola. Caralho, mãe. Carrega de bola. Porque é o Deus do Poder. É o Deus do Poder. que está consertando tudo o que nos faz na terra. Seja fiel na presença do Senhor. Seja fiel na presença do Senhor. Busca a Deus. Diz do bem. O coração do Deus Pai. É uma grande coisa na vida da gente. E eu fiquei amanteando o Senhor. Quando foi sentida aqui, eu falei, não ia. O Jesus foi dentro do meu rei. Na graça, foi batizado na reina das águas. Foi batizado. Recebeu uma dica de pedacidade. E eles foram trabalhando em mim. Eu não ia ficar. Eu falava outra coisa. Eu falava com Jesus. Eu tinha que ter batizado. E meus irmãos, agradeça a Deus. Porque ele vizia. Ele vizia. Ele tinha a regata. Ele trazia tudo o que tinha que dar. Mas eu ganhei meu marido. Não tá rindo. Eu não gosto de Deus. Tá na mão do céu. Eu não sei um que eles. Não desde que eu uso ela. Desculpeu. Eu não sei.